Quem mandou foi São José, ou de casa, ou de morar, Maria vai ver que quer Somos cantadores, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José São José também cantou, neste dia de alegria Porque eu vi o seu filho Morico, empregado numa cruz do seu cabelo Ou de casa, ou de fora, Maria vai ver que é, Maria vai ver que é Amém 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 Obrigado. 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 Obrigado.